É adesivo, pode ganhar a banquinha, a gente já compraram, vai lá, tem a Gu lá, olha é bonitão. Cadê o Gu? Gu! Atrás da minha é de tiarinha branca. Gui! Tá lindo. Qual o tamanho é mesmo? Ah, é a Lula. Outra coisa também, esse dia a gente montou um clipe no YouTube, arrumou a ele. Vai se encontrar. Vai www.utube.com.br 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 Música 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 Música